Terço da pureza, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezaremos um Pai Nosso, por fé, esperança e caridade. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Três Avemarias Primeira, aumenta a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoa-nos com sua prole, amorosa Virgem Maria. Segunda, fortalece nossa esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoa-nos com sua prole, amorosa Virgem Maria. Terceira, inflama o nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoa-nos com sua prole, amorosa Virgem Maria. Ave Maria, por tua pureza, conserva puro meu coração e minha alma. Abra-me o teu coração e o coração do teu filho. Obtém-me um profundo conhecimento de mim mesmo e a graça da perseverança e fidelidade até a morte. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Ave Maria, por tua pureza, conserva puro meu coração e minha alma. Abra-me o teu coração e o coração do teu filho. Obtém-me um profundo conhecimento de mim mesmo e a graça da perseverança e fidelidade até a morte. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Ave Maria, por tua pureza, conserva puro meu coração e minha alma. Abra-me o teu coração e o coração do teu filho. Obtém-me um profundo conhecimento de mim mesmo e a graça da perseverança e fidelidade até a morte. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Ave Maria, por tua pureza, conserva puro meu coração e minha alma. Abra-me, abra-me o teu coração e o coração do teu filho. Obtém-me um profundo conhecimento de mim mesmo e a graça da perseverança e fidelidade até a morte. Abra-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Dá-me almas, confia-me as pessoas e tudo o mais toma-o para ti. Pai, tu conheces o caminho e o caminho para mim. Nas tuas mãos, ponho as minhas e confio. O teu plano é de amor, nascido do perfeito amor. Louvo a graça e louvo a salvação e tranquilamente sei. Tu não me falharás, tu conheces o meu caminho. Nada mais peço. Amém. Continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.